Olá, olá, pessoas da internet do dia, que é a Via Grande, a cofundadora do YouPix, e estamos começando mais uma live, dessa vez em horário extraordinário, aqui pra vocês. Espera aí, deixa eu pôr o meu fone, que eu esqueci do fone. E o tema da nossa live de hoje é Influência, como construir comunidades e relevância em tempo de pandemia, em tempos de disrupção. Eu acho que é importante falar que a gente entende a influência muito como uma criação de relevância e não só como aquele trabalhinho que a gente faz com influenciadores. Então a live de hoje, o assunto de hoje aqui do nosso papo virtual é falar sobre como marcas podem construir espaços de relevância, principalmente através da construção e da conexão profunda com comunidades online. E pra falar sobre isso, hoje eu vou ter dois convidados que vão se dividir aqui com a gente na live. A primeira parte do nosso papo vai ser com o Pedro Alvinho. O Pedro, acho que já é conhecido de vocês aqui. Ele é gerente de Influência Social de Magazine Luiza, uma marca varejista que tá encontrando um lugar muito lindo de criação, de relevância, como protagonista nesse momento de muito desafio para as marcas, principalmente para aquelas que vendem coisas, que é tipo a maioria. E no segundo bloco da nossa live, do nosso papo de hoje, eu vou ter a Thais, a Laís Bemergui, que é Head de Branding da Salve. A Salve é uma marca nova, totalmente nativa digital. Criação da Júlia Petit, que também é uma grande amiga aqui da YouPix, da casa. E é uma marca que constrói tudo o que ela é, desde o produto até a teste, review, advocacia, etc. Através da comunidade que ela construiu online. Os dois, tanto o Pedro quanto a Laís, são professores do INPE, que é o nosso curso de Marketing de Influência, que eu acho que tá ainda com turma aberta para maio. Acho que ainda tem duas vagas. Depois acho que alguém da produção, alô produção, pode confirmar aqui para a gente quem que se tem vaga ou não. Mas vai ser muito legal trazê-los aqui, porque a gente tem falado muito sobre marcas agora que não podem, que não deveriam ficar tentando vender coisas e sim ajudar e ser relevantes nesse momento, mas que também podem vender coisas se a gente tá construindo uma narrativa de relevância. Então, o nosso assunto hoje é esse. Eu já quero ver se o Pedro Alvim, que vai ser o nosso primeiro convidado, está aqui entre nós. Deixa eu ver, dando oi. Olá, pessoal. O Arroba Paz Pelo Mundo está pedindo para a gente fixar o assunto da live. Agora, você vai ter que ensinar para a tia como é que faz isso. Porque eu tô fazendo tudo sozinha aqui. Deixa eu ver, eu vou postar aqui. Influência. Peraí, peraí. Influência. É como... Pô, podia ter dado um copy paste nisso já, né? Como construir comunidade. Peraí, peraí que é difícil de digitar comunidades e relevância em tempos disruptivos. Aí, eu posto e fixo, é isso? Como que faz para eu fixar meu próprio pin, comment? Ahá, segura o dedo na sua mensagem que você está escrevendo. Vamos lá. Então, ó, o assunto já está pinado aqui, fixado. Vamos falar sobre como construir comunidade e relevância. E eu vou chamar o meu primeiro convidado para a live, que é o Pedro Alvim, gerente de marketing do Magazine Luiza. Uma empresa que tem feito coisas incríveis nesse período de disrupção e pandemia. Pedro já está entre nós. Olá, Pedro. Bem-vindo. Olá, pessoal. Boa noite. Obrigado, Bia. Tudo bom, gente? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada demais por ter topado fazer esse after hours com a gente. A gente sabe que as empresas estão vivendo um momento assim, que é toda semana mudar tudo e a gente começa tudo de novo, né? Entender as coisas. Então, te agradeço muito por estar aqui, partner. E eu acho que o assunto, a gente não poderia falar sobre esse assunto sem trazer uma visão de vocês para a mesa, né? Para o Instagram aí, para o celular das pessoas. Porque vocês, sendo o nosso tema, como construir comunidade e relevância nesse tempo disruptivo, de incerteza e de muito desafio para todo mundo, como vocês vêm conseguindo fazer isso? Eu acho que Magalu foi uma das primeiras marcas a se transformar em uma empresa protagonista real, no sentido de ajudar, trazer soluções para o problema, né? Não só para a quarentena, para a parte das pessoas em casa. Eu acho que essa jornada que vocês têm feito tem se traduzido em muita reputação, muito reforço, muita coisa boa para vocês. Então, eu queria já trazer a minha primeira pergunta, assim, porque eu acho que ela é uma boa... Um bom começo, assim, né? Eu queria perguntar já na lata, assim, aqui do meu roteiro para você. Como o mercado de varejo consegue ser relevante sem vender, vender, vender? Com uma mensagem diferente. Bia, obrigado pela introdução aí e pela pergunta. Meu áudio está bom? Vocês me escutam? Eu acho que está bom. Estou tentando ver se o meu estava bom também. Perfeito. Vamos lá. Eu acho que o varejo, na verdade, ele é sobre experiência de compra, né? Independente do segmento, da categoria. É óbvio que, nesse momento, algumas empresas estavam mais bem preparadas, com plataformas de comércio com uma maturidade maior também. Já tinham experiências melhor construídas e que, nesse momento, elas acabam se sobressaindo por conta desse legado, né? Por já terem esse foco, essa experiência, essa visão de experiência centrada no cliente, no usuário. E, historicamente, o varejo sempre foi, né? Hard sell, comunicações bem punch, etc. Mas eu acho que, quando a gente se depara com um cenário, um contexto completamente novo, onde o que vale a pena é comunicar o que é essencial mesmo para ajudar as pessoas, há aí uma reflexão de alterar a estratégia de comunicação, o tom da comunicação, a estratégia de conteúdo. A marca, ela precisa, mais do que estar à disposição das pessoas para vender produtos, ela precisa estar à disposição para ajudar, né? A marca, ela precisa ser útil. Ela tem que prestar um serviço de utilidade pública nesse momento. Então, eu acho que isso foi um dos fatores que fez com que o Magazine Luiza se destacasse nesse início, nesse período pós-Covid. Tanto no lançamento de projetos, como o parceiro Magalu, que digitalizou micro e pequenos lojistas. É maravilhoso esse projeto. É um projeto incrível. E trouxe esses micro e pequenos lojistas para dentro da plataforma, para que eles pudessem vender os produtos através do Magazine Luiza, como também os autônomos, né? Que puderam passar a criar suas lojinhas virtuais, divulgar produtos do Magazine Luiza e ser comissionados por essas vendas. Então, além de vender os produtos, que é óbvio que é o que faz o negócio ser sustentável, há também iniciativas que ajudam a sociedade. Óbvio, Família Controladora fez uma doação gigantesca para a causa. Até a estratégia de conteúdo, Bia, ela precisou ser totalmente redirecionada para uma estratégia com discurso mais soft e também útil, né? Peraí, segura isso aí, porque antes de você entrar mais nessa coisa da estratégia, que está aqui na minha pergunta também, que eu quero fazer, eu queria voltar um pouquinho nesse momento de virada e de decisão, e da decisão se transformar em ação. Eu tenho participado de algumas lives onde me perguntam como as marcas podem ser protagonistas, o que acontece que a marca não conseguia fazer, porque muitas demoraram. E eu queria saber de vocês, como vocês fizeram isso tão rápido? O que tem dentro de Magalu, da forma como a empresa enxerga o mundo, da forma como a marca se posiciona, que permitiu que vocês mudassem a comunicação de vocês tão rapidamente? O que você acha que é? Eu acho que o primeiro aspecto são as lideranças. Eu acho que a visão da liderança, né? No Magazine Luiza temos o Frederico trabalhando como o senhor da companhia, com essa visão e ele impulsiona muito o time a acelerar também os projetos. E a Luiza Helena Trajana, presidente do Conselho Administrativo, junto com todo o corpo diretivo, é um time muito forte de líderes que fazem com que a gente foque muito mais na inovação do que na preocupação com o que vai acontecer. Então, isso mudou bastante o paradigma durante a crise, porque ao invés de a gente ficar preocupado com situações do tipo será que a empresa vai passar por essa crise? Como será que vai acontecer? O time focou as energias e a atenção em botar de pé projetos e iniciativas que iam fazer toda a diferença nesse momento. Inclusive, a gente usa muito o que faz a diferença agora. Então, eu acho que a liderança é a chave principal nesse aspecto. E a vontade de querer inovar, né, Bíblia? Se não tiver, não adianta. Não adianta. Você vai ficar patinando, né? Você acha que é possível conectar a estratégia da marca com os consumidores nesse momento? De que forma a gente pode fazer isso? Claro. Assim, na realidade, eu acho que a palavra, a principal palavra desse momento é a adaptabilidade. As marcas, elas vão precisar se adaptar ao novo normal, ao novo contexto. E o que elas precisam fazer nesse momento é ajustar a estratégia, não só de comunicação, mas de negócio também, né? De olhar que se eu sou uma marca que agora preciso rever minha estratégia de business, o momento mais propício para a experimentação é esse, não tem um momento melhor do que uma crise. Então, acho que sim, é possível as marcas fazerem esse ajuste, essa adaptação, mas elas precisam ser rápidas antes que elas não consigam passar por isso, antes que a crise engula a capacidade da companhia e das marcas de se adaptar ao contexto, né? Total. Eu vi um meme que estava circulando aí em algum perfil do LinkedIn, que era assim, era tipo uma lista, assim, fator que foi essencial para acelerar a inovação e uma transformação digital da empresa. Era assim, ah, rede de inovação, consultoria especializada, daí era COVID, né? E estava lá, clicadinho, COVID, né? Porque muitas coisas se transformaram em coisas obrigatórias, né? Quando antes elas eram vistas como, ah, talvez eu faça, ah, preciso fazer, mas está tão gostosinho aqui nesse lugar que, ah, deixa pra lá, né? Exato. E aí eu queria agora entender, né? Como que foi esse processo, você liderando toda a parte de social e influência, né? Então, toda essa interface digital com os consumidores no momento em que tudo migrou para o digital, né? Como cresceu isso dentro do Magalu, né? A importância da sua área. Como foi rever tudo que tinha sido planejado, todo o conteúdo em dois dias, assim? Como vocês fizeram isso, essa mudança, né? Foi muito, foi muito intenso. Eu falo que eu nunca trabalhei com tanta intensidade como no momento pós-COVID. Em relação à estratégia de social e da personagem da Lua, a primeira coisa foi a gente entender através de socialismo e de leitura de contexto e cenário, obviamente, quem trabalha com social tem que entender do contexto cultural. Total. A gente identificou, junto com as demais equipes de marketing, que a empresa precisaria adaptar mesmo o discurso, ajustar o discurso para um tom mais soft. Então, a própria comunicação, ela se voltou para a comunicação do frete grátis nas categorias de mercado, de produtos essenciais de higiene, de saúde. A gente passou a adotar uma estratégia de divulgar só produtos essenciais e de mercado no nosso Instagram. No início da pandemia, a Lua sequer sorria nas imagens onde ela aparecia. Até esse tipo de detalhe era importante. A gente, que tinha uma estratégia de conteúdo muito voltada, Bia, para apenas na editoria de tecnologia, a gente começou também a traçar uma estratégia de levar informações úteis para as pessoas no período da Covid, que iam desde aplicativos e sites que ajudassem as pessoas a se informarem melhor, dicas úteis de como lavar a mão, como espirrar, como se cumprimentar, focando na comunicação de ficar em casa, até ir evoluindo para algo do tipo cinco receitas para você fazer em casa na Air Fryer, entendeu? Que foi o conteúdo que engajou muito. Maravilhoso. Exato. E aí a gente foi colocando também a personagem em situações do dia a dia de quem está em quarentena, fazendo exercícios, limpando a casa com moto. Então, essa linguagem foi tendo que ser ajustada para o contexto e de forma rápida. Quando o parceiro Magalu surgiu, a mesma coisa. A gente teve que fazer uma comunicação também muito forte, divulgando esse projeto. É um projeto do qual a gente se orgulha muito. O nosso time, do Luís Alebes e do Marketplace, eles trabalharam o que era para ter saído em cinco meses e saiu em cinco dias para poder botar no ar esse projeto. Então, exigiu das lideranças, principalmente do time de social, uma adaptabilidade muito grande, trabalho duro, árduo, revisão de toda estratégia e execução também muito ágil, né? Porque não adianta também só planejar uma mudança e não executar ela de forma ágil. Então, tudo isso foi fundamental aí nesse primeiro momento pós-Covid. Eu participei de duas lives que falaram um pouco sobre esse ponto que você trouxe sobre planejamento e execução, né? Que eu acho que, historicamente, a gente fazia, assim, 80% do tempo em planejamento, né? Aquela coisa, assim, esmiuçada, detalhe, aquela coisa maravilhosa de pequeno, curto, médio, longo, nano, prazo. E o executar, óbvio que sempre foi uma parte importante, mas o planejamento tinha um peso giga. E agora a gente não tem tanto tempo para ficar planejando, mas porque a cada semana o planejamento muda, né? Então, assim, como a gente age nesse contexto? Porque talvez a execução tenha ganhado um peso muito maior do que ela já teve? É, eu acho que não só isso. O próprio cenário é muito incerto, né, Bia? A imprevisibilidade é muito grande. Então, não adianta você traçar um planejamento quinzenal ou mensal, sendo que o contexto, ele muda diariamente. Então, é muito importante que as equipes atuem com metodologias ágeis, de fato, né? Reuniões, SINCs, né? Sendo feitas de forma constante, né? Esse tipo de organização também das equipes é muito importante para que isso aconteça. E ter um acompanhamento muito próximo do time para que as coisas também aconteçam. O que eu observo com outras marcas, não só com o Magazine Luiza, é que a mudança no tom de comunicação ela foi rápida para muitas marcas. Esse ajuste no tom foi rápido. O que eu acho que algumas marcas demoraram mais foi para pensar como eu sou útil nesse momento, como que eu me adapto para ser útil. Em social, isso demorou também. As marcas demoraram para entrar nessa conversa de forma a levar, a prestar um serviço de utilidade pública. Agora, eu acho que elas já entraram, a maioria das marcas começaram a desenvolver projetos que ajudem a sociedade nesse momento, né? Sem esperar apenas que as instituições governamentais atuem, a própria sociedade civil, as empresas... Exato, para trazer soluções para a sociedade. Os próprios criadores de conteúdo também se organizaram, né? De forma muito rápida. Inclusive, acho que você vai querer falar mais sobre isso aqui na live, né? Sim. Eu vou querer... Antes de entrar no assunto influenciadores, eu queria entrar um pouco também no assunto... O que vem depois no nosso planejamento de conteúdo, né? Porque eu vejo que muitas marcas tiveram as pioneiras, tiveram as atrasildas, mas, de uma certa forma, muitas entenderam esse espaço de trazer coisas úteis. E aí, eu vi muitas lives de muitas marcas, né? Seguindo a rabeta aí dos protagonistas, como o Magalu, trazendo... Ai, live de dica de cozinha pragmática. Tipo, parece que muita gente está fazendo coisas parecidas, assim, né? Qual é a nova fase, dado que a gente já está indo, entrando no terceiro mês, né? De quarentena, vocês têm um... Bia, nesse momento não existe playbook, não temos guia, não... Assim, é muito difícil prever qual é a nova etapa. O que a gente entende é que agora já há uma consciência, o nível de consciência maior, tanto por parte das pessoas quanto das empresas. Então, o diálogo, ele está sendo um pouco mais... Ele está sendo um pouco mais coeso, digamos assim, quando a gente fala de social media. É importante continuar prestando atenção na movimentação do que está acontecendo no mundo, no Brasil principalmente, para que a gente tenha esse ajuste fino, né? É claro que é importante... Eu acho que todas as empresas devem estar acompanhando as estatísticas, os números, as projeções. E a gente sabe que o pior se aproxima ainda, né? Então, é muito... É necessário ter muito cuidado na hora de fazer um planejamento, projeção ou de colocar alguma... Alguma... Algum projeto na mesa, desconsiderando o contexto. Inclusive, eu falo... É muito fácil agora você errar, né? Você falar algo errado... Muito, muito, muito. Apostar no projeto errado. Mas acertar agora eu acho que é o mais difícil. Por isso, eu acho que é até muito gratificante ver o Magazine Luiza no ranking das marcas com melhor reputação, no momento em que errar é muito fácil. Significa que o nosso esforço em acertar, as nossas tentativas em acertar, elas foram bem-sucedidas nesse momento, né? É muito generoso você trazer isso pra gente, assim. Está todo mundo falando aqui nos comentários, nunca errou, muito certo, muito sensato, para dar sensato. Porque traz um calor, assim, no coração trazer uma empresa tão... Representante de uma empresa tão gigantesca, tão importante. Ter essa visão, assim. O real traz um calorzinho. E agora vamos falar do assunto que não quer calar, né? Vamos falar de influência, influenciadores, né? Como vocês estão enxergando os influenciadores como aliados aí nesse momento? O que mudou na maneira como vocês usavam os influenciadores pra agora? Conte pra gente. O Bia, a gente sempre foi muito bem assessorado em relação a isso. Então, a forma como a gente trabalhava com criadores de conteúdo, marketing de influência, ela não sofreu tanta alteração. Porque a gente sempre escolheu nomes e pessoas, né? Que tivessem os mesmos valores. A gente sempre se preocupou em fazer um deep dive. A gente sempre olhou pro passado do creator pra proteger o fator da marca. Então, o modo de trabalho com criadores de conteúdo pro Magazine Luiza, ele acabou se mantendo em termos de metodologia. Meu coração tá aqui, ó. Estrelinha no caderno. Exato. E o Pix teve uma participação também decisiva em tudo isso. O que eu acho que mudou de fato, Bia, e aí é uma realidade, acho que pra todas as empresas, é que é óbvio que nesse contexto de incertezas, todas as disciplinas de marketing e investimento que era provisionado pra elas são afetados. E o marketing de influência não fica de fora disso. O marketing de influência, assim como outras disciplinas... Tiveram um corte, assim. Eu acho que não é nem uma situação específica do Magazine Luiza. É uma situação do mercado. O YouPix, inclusive, fez uma pesquisa e soltou junto com a Brunch, que mostra que haveria, sim, por parte das empresas que já faziam investimentos em marcha de influência, um declínio naquele momento. Não significa que seria um corte definitivo. O que eu entendo que nesse momento é importante é olhar pros criadores de conteúdo, pros influenciadores, como aliados pra levar o discurso da marca, o posicionamento da marca agora, para as comunidades. E a marca fazer isso sozinha vai ser muito mais difícil. Então, eu acho que tem momentos e objetivos de negócio que nesse momento, eles vão fazer mais sentido. Eu não enxergo estratégico marcas usarem criadores de conteúdo agora hard sell pra empurrar produto. A gente tem que olhar pro nosso país, um país continental, entender o cenário que a gente tem das pessoas. Temos desempregados, temos autônomos sem conseguir trabalhar, as pessoas estão passando por dificuldades agora financeiras. O momento agora é de trazer os criadores de conteúdo, talvez, agregando informações úteis. A gente, por exemplo, convidou criadores de conteúdo, a Lu tem uma série no Instagram dela que chama Lu Convida, que ensinam tanto a fazer receitas com ingredientes da cesta básica, com a chefe Ana Luísa do Instituto Brasil Agosto, quanto, por exemplo, brincadeiras pra você fazer em casa com as crianças usando celular, por exemplo, ou que você tem em casa com a Patrícia, do canal Tempo Junto. Eu amo a Patrícia. É essencial. Então, assim, a marca tem que trazer os criadores de conteúdo como aliados pra deixar a vida das pessoas mais leve e pra construir relação com elas nesse momento, não apenas em relação comercial de venda. Total. Ser útil. Ô Pedro, me perguntam muito nas lives, que eu tô participando também, se as marcas agora estão trabalhando com creators menores, dado que elas estão com menos dinheiro pra contratar a galera grandona, ou se elas continuam trabalhando com as mesmas pessoas, seja grande ou pequeno, porque é o momento agora não é de arriscar, assim. O que vocês têm feito nesse sentido? Se você puder compartilhar com a gente. Eu acho que nesse momento, o que mais importa nem é o tamanho, Bia. É a autoridade vertical do criador. Porque, veja bem, se eu quero trazer um criador que fale sobre maternidade em casa no momento do Covid, eu vou ver quem é mais autoridade nisso e vou convidar ele pra conversa. Eu tenho um pouco de receio de falar em big names ou micro influenciadores. Nós acreditamos muito em micro influenciadores. Nós acreditamos muito nos pequenos, porque a gente entende que o grau de conexão deles é muito alto. O nível de engajamento deles é muito alto com a comunidade. Mas é uma crença nossa, independente do período do Covid ou pós-Covid. Sim, a questão do budget interfere, influencia nas escolhas, sem dúvida. Mas eu acho que o tamanho nesse momento não é o principal critério de decisão. Nesse momento é a vertical e o conteúdo da autoridade. Muito bom. Que eu acho que complementa aqui a pergunta do Igui e do Cadu. Vocês acreditam que influências de lifestyle deixarão de ter voz nesse pós-Covid? Porque estão sendo muito questionados agora. É uma pergunta bem capriciosa. Vamos passar pra outra, então. Não, eu me sinto super confortável em responder, Bi. Eu acho que assim como as marcas estão tendo que se reinventar, os criadores de conteúdo, se eles entendem o conteúdo deles como business, eles vão ter que se reinventar também. Então, eu acho que eles precisam... Se é um criador que só é lifestyle, é só viagem ou etc, ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que diversificar a estratégia de conteúdo dele. Total. Então, acredito que isso seja algo consensual. E é o momento dos criadores de conteúdo no Brasil enxergarem de vez o conteúdo deles como business, traçarem a estratégia de negócio e se adaptarem ao contexto. Assim, acho que mais do que nunca isso é essencial nesse momento agora. Total. Última pergunta antes de você partir e a gente chamar a Laís aqui para a nossa caixinha aqui de baixo. Quais são os KPIs mais importantes para esse momento, para vocês? Eu sempre atrelo um KPI, um indicador, Bia, a um objetivo. Então, eu não gosto, não costumo olhar um KPI de forma isolada. Inclusive, no INPE, a gente fala muito sobre isso, né? O KPI tem que estar atrelado a um objetivo. Então, quando a gente fala de construção de comunidade nesse momento, a gente olha, sim, para o volume de conversas geradas, menções, a gente olha para as taxas de crescimento nas nossas redes sociais, para o nível, para o número de compartilhamentos e salvamentos dos conteúdos, mas, acima de tudo, a gente tem olhado muito para indicadores qualitativos, onde a gente identifica quais são os principais temas, quais são os principais insights, qual é o nível, né, de discussão e sentimento. Eu acho que agora, mais do que nunca, os indicadores qualitativos é que mapeiam a real conversa dentro e fora das marcas, eles têm sido muito valorizados para as chamadas de decisão. Total. Eu estou aqui, eu vou ter que terminar com dor no coração, porque tem uma campanha aqui nos comentários, fica Pedro, tem hashtag, fica Pedro, fica com o Fica Pedro, por favor. Olha, quem quiser mais do Pedro, quem quiser ouvir em detalhes como o Magalu tem construído isso, como pensa, como tem usado influenciadores, etc., como que se chegou nesse lugar, tão iluminado de trabalho com influenciadores, pode fazer o INPE, o Pedro é professor do nosso curso de marketing de influência, o Influencer Marketing Program, em Harvard, mais conhecido como o INPE aqui no Brasil, onde a gente tem seis encontros online para falar sobre isso, o Pedro é o líder de um desses encontros, né, Pedro? Eu acho que, eu perguntei para a produção no começo da live, tem duas vagas ainda para a turma de maio, que começa dia 22, é isso? 21, 22, enfim. Então, quem quer hashtag Fica Pedro, se conecta com a gente no INPE. Pedro, eu queria agradecer demais por você ter vindo compartilhar com a gente aqui, super exclusividade essa conversa de como vocês estão agindo em social, entendo que a história ganhou uma relevância gigantesca, então, o seu tempo é muito precioso, né, e te agradeço muito. Mandem, mandem mensagem para o Pedro lá no arroba Pedro ao vi, quem quiser falar mais com ele, que acho que na madrugada se ele tiver um tempo, você responde, Pedro? Respondo, gente, muito obrigado, Bia, minha grande amiga e parceira, muito obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído aí com vocês nesse papo, como a Bia falou, estaremos juntos no INPE, quem fizer o curso, e eu estou disponível nas minhas redes sociais, podem me procurar em qualquer uma delas, para a gente continuar trocando, acredito muito nessa troca, né, Bia? Só se o mercado vai crescer, então, contem comigo. Eu sempre falo que a gente está pensando alto junto, né, porque está tudo tão incerto, mas para a gente poder fazer essa troca e cada um complementa com um pouco, um pensamento, uma ideia, uma pergunta, é valioso para caramba. Então, obrigada, Fê. Eu vou te derrubar, porque agora a Laís vai vir para cá, para essa caixinha de baixo. E tenho certeza que vai ser uma conversa incrível. Um beijo, boa live para vocês. Obrigada, até. Espera aí. Tchau, tchau, gente. Deixa eu ver, derrubei o Pedro, nossa, nunca tinha feito uma live em que eu derrubava a pessoa, meio triste, assim, tchau, fechou ali. Mas é por um bom motivo, a gente vai chamar agora a Laís Bemergui, que é Head de Branding da Salve, né, quem conhece a Salve é uma marca nova, que acho que foi lançada ano passado, mas acho que ela vai poder falar para a gente mais disso. E é uma marca estritamente nativa digital, quer dizer que ela existe, a razão dela de existir, o mundo dela de existência, tudo dela vem, etc., acontece nesse ambiente digital, então eu vou trazer, deixa eu ver se a Laís já pediu para entrar aqui, Laís. Opa, tem, tem, nossa, tem um request da Laís e de mais umas três pessoas que não deveriam estar mandando request. Peraí, então, deixa eu ver, já chamei a Laís. Eu também amo a Salve. Oi! Laís, tudo bom? Estamos aqui, bem-vinda a nossa live, que esta noite está dividida entre dois convidados. Ixi, peraí, está funcionando para vocês? Travou, está funcionando? Agora eu vi sua voz, mas você está paradinha na tela, assim, meio congelada. Deixa eu ver. Peraí, vamos ver. Peraí, muda de rede aí, é a hora, se você quiser... Foi? Vai lá, acho que agora foi. Deixa eu mudar de rede, peraí. Será que agora foi? Ai, gente, agora eu estou aqui. Peraí, eu vou te derrubar, depois você manda... Acho que agora foi. Fala um pouquinho aí. Não, não foi. Olá, Laís, eu vou te derrubar, troca de rede e aí você pede para entrar de novo. Peraí, derrubei a Laís, ela vai trocar de rede, é o famoso, estou trocando de rede, é o bingo da live. Agora foi, para mim não tinha ido, a imagem dela estava bem travada. Deixa eu ver, enquanto isso, eu posso fazer aqui um jabá para vocês, deixa eu ver, vou falar do INPE. está aparecendo aí na tela? O Influencer Marketing Program, o INPE, é o nosso curso de marketing de influência, ele foi totalmente informulado para rolar online, porém ele rola ao vivo, no Zoom, tá? Então a gente tem trocas e interações, eu acho que o grande lance do INPE, além dele ter professores maravilhosos como o Pedro, que acaba de sair daqui, e a Laís que vai entrar, ela já está pedindo para entrar aqui, vem ainda com mais seis professores para ensinar tudo o que vocês precisam fazer para construir um framework estratégico com influenciadores. Deixa eu ver, eu acho que a Laís vai entrar. Laís, deixa eu tirar a minha imagem aqui, que eu estava fazendo o momento do jabá enquanto você não entrar. Tá bom. Vamos lá, acho que agora foi. Agora foi. Bem-vindo oficialmente aqui à nossa live. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu nunca fiz uma live, é a primeira vez que eu fiz uma live. É muito fácil, é só bater papo. E falar uma coisa relevante de vez em quando. Adoro. Olá, bem-vinda. A gente está nesse cantinho aqui, a gente tem feito algumas lives no nosso Instagram, geralmente de manhã, não tanto nesse horário aqui de after live, né? Sim, sim, sim. Estamos testando aqui esse formato, porque agora mesmo, se você entrar no Instagram agora vai estar cheio de live, né? É, loucura. É o horário nobre, é o horário nobre das lives. É o horário nobre das lives. E o tema aqui do nosso papo, eu não sei se você estava acompanhando o Pedro antes. Não dava. Eu quase falei, gente, deixa ele ficar, eu não quero mais entrar, eu quero ver ele ficar falando. Não, senhora, porque eu sei que você tem muita coisa legal para compartilhar também sobre esse tema. E o Pedro já veio também aqui, ele já participou de outras lives, ele é bem assíduo aqui, compartilhando o centro dele, ele é bem generoso nesse sentido. Mas agora o papo é com você. Mário. Porque o Pedro, ele já é professor do INPE há muito tempo, mas a Laís agora está estreando, né? Desde a última turma. E foi muito legal a sua participação, porque eu acho que ela trouxe uma provocação muito louca. Eu vou dar um contexto antes de... Na verdade, acho que eu vou pedir para você se apresentar antes, não é, louca? Que não tem nenhum momento como eu vou ter. Laís, se apresente, é Bemergui ou Bemergai? Bemergui. Ou Bemergai também. Às vezes tem gente que prefere chamar Bemergai, eu gosto também, gosto de ter essa... Né? Essa dualidade. Todo mundo escolhe como chama. Bom, é, meu nome é Laís, eu sou Head de Marketing, Comunicação e Brands, enfim, da Salve, né? Há um ano e meio, mais ou menos. Antes disso, sempre trabalhei com comunicação integrada, de uma maneira geral, né? Vim, meu background é de publicidade e depois relações públicas, enfim, trabalhei na MAC Cosmetics muito tempo, né? Enfim, quase dez anos ao todo e no grupo Estiloder, então sempre com beleza, com marca de prestígio, de... E todas muito, sempre muito construídas em cima de comunidade, né? E aí, quando aconteceu, quando rolou o projeto da Salve, tanto o Daniel, que é o seu, né? E a Júlia, que estava entrando, ainda na sociedade, me chamaram e a gente começou junto a Salve, que é um projeto incrível, incrível demais. Eu tive essa oportunidade de acompanhar desde o começo, mesmo assim, quando não existia nada, nem marca tinha, nem nome tinha direito. porque lançou oficialmente quando? Faz um ano já? Não. Faz... Ó, calma. A gente anunciou a marca no dia 8 de fevereiro de 2019, então faz um ano. Agora o primeiro produto... É, o primeiro produto a gente lançou em maio, né? Então faz um ano mesmo. Então assim, quem já é fã da Salve já sabe, quem não conhece a Salve é uma marca de skincare? Estou falando sério? É. É, de cosméticos, né? A gente começou com cuidados com a pele, né? De skincare. Mais no futuro, né? Quem sabe a gente não vai ter outras categorias. Mas é de cosméticos e o nosso principal foco hoje, realmente, é o cuidado com a pele. E o que eu acho legal é que a Salve, ela veio nesse momento, ela é bem hype, assim, nesse... Porque ela vem nessa tendência das marcas totalmente nativas digitais, né? Cuja venda, cujo resultado de venda, que é o que as empresas todas querem no final, ela vem a partir de uma construção muito forte de comunidade. E o tema aqui do nosso assunto é esse, da nossa live é essa, né? Então, como a gente constrói comunidade e relevância, né? No digital, principalmente agora. Então, eu queria começar te perguntando, né? Como que é isso no posicionamento de vocês na construção do que é a empresa e do que é a marca? É, assim, como você falou, a Salve nasceu a partir desse direcionamento, né? Do consumidor... A gente não chama consumidor, é a comunidade mesmo no centro. Então, antes de tudo, tudo que a gente faz, tudo que a gente cria, tudo que a gente pensa, é primeiro vindo essa comunidade. E a conversa é constante e a gente, enfim, nascendo, surgindo digitalmente, o contato direto é muito mais fácil, né? Então, a gente tem essa conversa direta desde os primeiros posts lá atrás, assim, as decisões de textura do nosso primeiro produto, enfim, aconteceram a partir de conversas ali no post direto, no engajamento. Então, a gente sempre olhou para a comunidade como parte principal da nossa chamada de decisão, né? Em tudo. E assim, a gente construiu essa tribo, né? Em torno da marca. É muito legal. E isso que é muito louco, né? Porque tem muitas marcas que falam, ah, eu tenho uma comunidade online, eu tenho lá uma galera, mas, assim, eu entendo que existe um pensamento essencial, fundamental, para que a gente, de fato, pense em comunidade, né? Porque, geralmente, as marcas pensam nela e como elas vão conseguir enxuxar a coisa nessa audiência. É, inserir esse universo da marca numa audiência, né? Qual que é a diferença entre as coisas? Eu acho que a diferença é a principal para você, primeiro, ouvir, olhar para fora da sua bolha, olhar e realmente entender o que essa comunidade quer. Acho que é o primeiro passo para você realmente ter essa troca acontecendo, né? Então, por exemplo, e, óbvio, a gente, a Sábia é uma marca, é uma startup, então, tudo acontece muito rápido, de uma maneira muito ágil, muito autônoma, então, os processos são super ágeis, a gente tem muita autonomia, é uma equipe, tipo, super high performance, então, a gente consegue se conversar rápido e tomar decisões muito rápidas, mas sempre ouvindo a comunidade. Então, assim, eu já trabalhei em outras empresas com outras estruturas, né? Muito grandes, obviamente, e que precisam de ter essa estrutura grande, de que, às vezes, as aprovações ou as decisões, elas acabam acontecendo de uma maneira um pouco mais lenta e um pouco mais tão cara por conta dos níveis de aprovação e de empresas globais que você tem que aprovar, enfim, só isso já dificulta e aí você acaba esquecendo de olhar quem está lá na ponta que é a sua comunidade, né? Que está ali naquela loucura do fluxo interno de aprovação e de criação e de ideia para solucionar alguns problemas que, às vezes, estão com a resposta ali na sua cara. Então, até no início de toda essa questão do Covid, da pandemia, obviamente, a gente, quando a quarentena começou e a gente ficou, meu Deus, calma, o que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, vamos ver o que a comunidade quer. Como você faz isso de verdade? Não, já aconteceu comigo, eu já caí, mas é só você que cai e as pessoas não caem. Caiu aqui? Não, eu estou bêbada, a gente estou aqui. Ainda. Qual você acha que é a premissa básica para a gente começar a pensar em comunidade? É óbvio que a Marca olhar para além do amigo dela, entender que ela não é a única protagonista dessa história, que ela precisa... Mas, por exemplo, eu quero criar uma comunidade. No quê? Aonde? Sobre o quê? Como você define isso? Acho que primeiro, bom, entender o assunto principal dessa comunidade, não é uma comunidade sobre beleza. Às vezes, você tem que entrar um pouco mais fundo ali, são várias camadas dentro de beleza, por exemplo. No caso da Salve, e eu tenho uma marca de beleza, ok, eu tenho uma marca de beleza, mas é beleza? É cabelo? É maquiagem? É pele? É pele. Mas essa comunidade que vai querer falar de pele, o que é exatamente o coração dela, né? Então, no nosso caso, eram pessoas... A gente queria começar essa comunidade com pessoas que fossem muito interessadas mesmo sobre skincare, né? Que estavam ali descobrindo esse universo novo, que no Brasil, acho que esse boom aconteceu há dois anos, mais ou menos, três. E... Assim como a maquiagem... Nossa, tô muito atrasada, então eu entrei agora. É, porque se você for pensar com o mercado de maquiagem, a informação em torno da maquiagem, eu lembro que explodiu ali por 2009, 2010, por conta da internet dos influenciadores e criadores digitais. Antes, a gente só se informava ou aprendia sobre maquiagem ou consumia maquiagem no catálogo, né? Da Avon, da Natura, enfim, e no Boticário, que eu tenho grama. E de repente, toda a internet veio e trouxe informação pra gente e a gente ficou super expert. A brasileira, hoje em dia, quando você olha há 10 anos, ela é, né? Ela é super expert e maquiagem. E com o Skincare, isso começou há uns dois anos. Então, naquela época ali, toda essa vontade, essa curiosidade sobre o mercado de pele, ingrediente, como usar, enfim, quando usar, idade, era uma coisa muito nova. Então, a gente queria pegar essas pessoas. Então, era entender o que a gente queria. Então, a gente trouxe essas pessoas e a gente começou com a ajuda de influenciadores e criadores de conteúdo. No caso da Salve, nosso ponto de partida sementinha foi com a Jana Rosa, que tinha já o Bonita de Pele. E com a Dani da Mata, maravilhosa, que é especializada em canine negra. Então, a gente trouxe as duas e falou, quem são as pessoas na comunidade de vocês que são as mais engajadas, as mais freaky do Skincare, a gente quer trazer essas pessoas pra perto. E foi assim que a gente começou. Então, acho que é entender exatamente a sementinha do que você quer criar. A gente sabia que isso ia ser uma semente e que dessa semente a gente ia começar a bombear conteúdo e essas pessoas que chegaram foram as primeiras pessoas a falar pela gente e a compartilhar conteúdo e assim a gente foi crescendo organicamente, sabe? Com muita calma sempre. Muita calma nessa hora. É. Eu quero, tem vários assuntos aí pra gente falar, mas o primeiro que eu fico pensando assim, cara, primeiro a gente mapeou duas pessoas que têm essa conexão com essas comunidades que falam de pele, seja a pele negra ou a pele branca, né? Eu entendo que a gente tinha dois caminhos aí. Isso. Aí a gente mapeou dentro da comunidade delas quem eram as mais engajadas e aí a gente fez o quê com elas? A gente ouviu? A gente fez um social listening pra entender as conversas? A gente ouviu. É, a gente ouviu. O primeiro momento foi uma mesa com todas essas pessoas. Acho que foram duas turmas. 15 pessoas de manhã, 15 pessoas de tarde. A Júlia, ela já era fundadora da empresa, ela já estava no quadro, só que ninguém sabia que a Júlia estaria lá. Então, enfim, as pessoas conhecem a Júlia, né? E a Júlia estava saindo de um sabato. Então, e isso é uma coisa muito importante também. Essas pessoas foram realmente ali o primeiro grupo que a gente tocou com a marca Salve. Então, as primeiras pessoas que souberam do projeto foram elas. A gente contou pela primeira vez o que ia ser Salve pra essas pessoas. Elas saberam antes de todo mundo. Quando a gente anunciou a marca, no dia 8 de fevereiro, elas já sabiam. Então, começa realmente foi o primeiro começo ali, o primeiro semente de comunidade real, né? Tipo, elas se sentiram parte realmente. Tipo, nossa, eu sei disso antes de todo mundo. Antes de imprensa, antes de influencer, antes da Júlia contar pra você, ela contou pra mim. Então, assim, a gente começou a criar, né? Esse grupo. E eu acho que tem uma pergunta aqui da Lari que eu queria fazer também, né? Porque a gente começa a construir essas advogadas de marca, né? E o que a gente entende da definição de advogado de marca, o brand lover, o brand advocate, é uma pessoa que a gente não precisa mais ativar com dinheiro pra que aquele amor aconteça. Nesse processo, o que que foi orgânico? O que que é pago nessa estratégia de formação de comunidade? Se você puder dividir com a gente, claro. Não, quando a gente, obviamente, o trabalho com a Jana e com a Damato fizeram um trabalho que a gente teve ali quase, mais do que curação de conteúdo e de influência, de consultoria mesmo, né? Elas ajudaram a gente a trabalhar com essas pessoas e elas associaram essas pessoas. obviamente que a gente teve um contrato, né? De trabalho, de encaixei e tudo. A partir daí, o que a gente faz hoje na Salve, desde, enfim, a partir daí começou e a gente hoje ainda faz, essas pessoas que tiveram presente nessa primeira mesa, por exemplo, algumas delas, a gente trabalha como micro-influências e a gente tem o caixa pra elas, elas, enfim, trabalham com a gente, muitas delas criam conteúdos presentes também. Tem pessoas, inclusive, que participam das nossas campanhas de lançamento, então a gente acabou de lançar um produto agora, Semana Retrasada, que foi o último lançamento que a gente teve. Sim! É, e a campanha foi feita com todo mundo em casa, né? A gente dirigiu de longe, à distância e finalizou a montagem também, enfim, foi como a gente fez, foi totalmente remoto. Foi pelo FaceTime, assim? Você dirigiu uma campanha? Não, a gente tem, é, a gente tem uma diretora visual maravilhosa, que é jazz, e ela está desde o começo com a gente, e ela dirigiu, a gente fez o casting na comunidade, e ela dirigiu todo mundo, a gente, enfim, entrou em contato com as pessoas. Algumas já tinham trabalhado com a gente como modelo, como é o caso do Luiz, que a gente chama, por exemplo, desde a primeira vez que a gente fez uma campanha e ele está com a gente, e, enfim, foram 10, 15 pessoas, mais ou menos, e elas foram dirigidas pela jazz. Então, nesse grupo, existiam pessoas da comunidade que compravam os nossos produtos, comentavam nos nossos lançamentos, faziam conteúdo por conta própria, conteúdo gerado pela comunidade mesmo, e a gente convidou para participar da campanha e ser nossos modelos, e elas são, eles recebem a coxa deles como modelos, e agora, inclusive, a gente está fazendo um casting de uma próxima coisa que vai acontecer, que também vai ser 100% comunidade. Então, e é um trabalho remunerado, óbvio, por mais que elas não sejam modelos profissionais ou influenciadores profissionais, a gente vê, assim, como elas são nossas advogadas, né, elas trabalham com a gente, sim. O Lucas já perguntou para o Pedro e está perguntando de novo, o Lucas tem algo com transmídia, porque ele quer saber como a gente enxerga a relação de transmídia com creators. Teve alguma ação transmídia nesse processo? Transmídia, assim, várias mídias fora do online, não é isso? Não, é, não, a gente, a Salve é muito, ela é muito focada ainda no digital mesmo, né, e no começo, quando a gente lançou a marca, a gente fez uma pop-up, né, uma loja temporária, né, que a gente chama, que foi uma ativação offline, né, que foi uma experiência de marca, e foi também, de novo, pensando na comunidade. Então, não foi um evento fechado, não tinha promoter, não tinha segurança na porta, não tinha convite, era simplesmente para a gente conhecer todo mundo pela primeira vez, né, já que a gente já tinha lançado a marca antes de lançar o produto, e a gente foi construindo esse grupo, foi a maneira que a gente teve para confraternizar com as pessoas. Então, a gente fez pouca ação offline, e, basicamente, a nossa comunicação acontece nesse universo social, né? — No que se alicerça essa relação de comunidade, você acha? O que se baseia? O que mantém isso ao vivo? — Ah, você se vê, né, naquilo, você vê que você está, você tem uma representatividade na sua marca, e acontece, acho que, enfim, em diversas frentes, né, seja no programa de TV, ou numa banda que você gosta, ou numa marca de moda que você gosta, ou num restaurante, enfim, acho que você conseguir se ver, se enxergar, e ter uma conexão afetiva com aquilo, cria esse alicerce, né? Então, acho que, quando a gente vê os posts da Salve, e como as pessoas se conectam com a marca, tá muito claro que realmente a gente conseguiu, né? Um exemplo, a gente fez, a gente recebeu um vídeo ontem de umas meninas maravilhosas que fizeram um vídeo maravilhoso de Dia das Mães, incrível, tipo, uma peça linda de comunicação, e aí elas criaram pra gente, a gente não pediu nunca, tipo, elas taguearam e é uma coisa linda, a gente vai querer trabalhar com elas, com certeza, tipo, o time já tá indo falar com elas, então acho que isso é uma coisa que exemplifica como as pessoas gostam, realmente, da marca e dessa comunidade, né, que a gente criou. Eu queria fazer uma pergunta, agora é o que eu queria ter perguntado, tava começando a perguntar lá no começo, que assim, a Laís, né, ela veio pra participar de uma aula do INPE, né, do nosso curso de Marte de Influência, que chama Rodada de ROE, né, que é uma rodada em que a gente traz três profissionais diferentes pra trazerem um case de influência e discutir ROE, eu quero saber como que você mediu o resultado, como que você vê, o que que é, quanto vendeu, não sei o quê, e foi muito interessante, porque a gente trouxe uma pessoa de agência de comunicação, da Impress, que é o Edu, que já participou aqui com a gente pra falar sobre como se calculou ROE de AirMedia, a gente trouxe a Inayara, que veio com um case super de publicidade, né, de venda e tal, e a Laís quebrou tudo, assim, eu não estava nessa aula, mas há relatos de que eu vou, cara, então, na verdade, tipo, apesar de eu ser uma marca que vende coisas, o meu ROE não é a venda do produto, é uma outra coisa, e a gente achou isso muito provocador, porque tem muito a ver com influência, tem muito a ver com digital, tem muito a ver com comunidade, então eu queria que você trouxesse esse relato, não traga tantos detalhes, porque os detalhes vocês vão ver no INPE, mas eu vou contar um pouco, onde está o ROE desse negócio de influência, de digital, enfim, conta pra gente esse case, esse caos. É, eu acho que é muito, não tem como a gente, como até o Pedro estava falando antes, não tem como a gente olhar pra um indicador apenas, tem alguns que são absolutamente intangíveis, e que você não vai sentir na hora, né, então, um exemplo, a gente fez um filme de final de ano, ano passado, de 2019 pra 2020, de verão, enfim, que foi uma ideia linda, que, enfim, que a equipe de criação teve, e a gente soltou esse vídeo, e ele, óbvio, que ele teve um custo, não foi um custo astronômico, porque, né, enfim, a gente consegue ainda ter um budget super limitado, a gente chama startup, só que, nesse caso desse vídeo, o sentimento foi o nosso ROE, entendeu, o sentimento, como a comunidade expressou o que ela estava vendo e como ela voltou pra gente em sentimento, isso é muito, isso não se mede, entendeu, isso é, você sente, não tem como medir, óbvio que a gente precisa medir, sim, alguns outros pontos, dependendo do objetivo, como o Pedro falou, então, óbvio que se a gente tem o lançamento de produto, a gente vai olhar pra venda, óbvio que se a gente tem uma campanha específica, enfim, de algum, sei lá, Natal, vamos dizer, a gente tem que olhar pra venda, mas é muito difícil olhar pra um indicador só. Na Salve, como a gente tem essa questão de construção de comunidade e ter muita sensibilidade com as pessoas que a gente está conversando, com quem a gente está conversando e como elas respondem, acho que sentimento, o compartilhamento e como elas compartilham o nosso conteúdo também, é outro indicador super forte que a gente tem, sabe, como elas são tocadas pela marca de fato e a gente ainda consegue olhar isso de maneira muito clara porque a gente, como eu te falei, eu comecei não tinha ninguém, eram três pessoas e hoje a gente, você vai observando o crescimento de engajamento, de conversa e de sentimentos também. Gente, maravilhoso. Quem quiser saber mais sobre tudo isso, se inscreva no INPE, eu acho que é sempre um bom momento aqui pra deixar pra vocês na tela essa imagensinha. Eu amo esse Jebá. Momento Jebá, mas acho que é importante porque a gente tá trazendo muito conteúdo, né, trazendo essas discussões e trazendo reportes e pesquisas e e-books e tal, só que a gente tem coisas mais profundas e metodologias pra quem quiser aprender mesmo, então a gente tem uma turma do Influencer Marketing Program, o INPE, agora em maio, no final de maio, venham, se conectem com isso, eu acho que a gente fala sobre muito mais do que, ai, influenciador e meninas tutupom, né, eu acho que é um curso bem profundo onde a gente pode ter essas discussões que a gente tá tendo com a Laís agora, a gente teve com o Pedro antes, eu acho que a nossa curadoria de professores ela traz muito essa outra visão sobre o que a Influência é algo que a gente acredita muito, a gente fala muito em Creator Marketing, em Community Marketing, sabe, então a gente tá sempre entendendo e olhando pra Influência pela lente da comunidade, da relevância e que legal que agora nesse momento pós-Covid, né, pós-Covid, não, Covid tá aí, mas enfim, momentos de pandemia de tanta ressignificação, a gente pode, assim, esse assunto está sendo mais amplamente discutido e adotado. Então, assim, eu quero agradecer demais, Laís, você ter participado da sua primeira live que você girou aqui com a gente, foi de boa, super idosa, não sabia nem como entrar, falei, Anny, como eu entro? Não sei nem como entrar. Eu só assisto, eu não, a gente tá no backstage, eu nunca tô na frente, eu sou o super bicho do mato. Não, a gente faz isso, quando a gente garra amor numa pessoa, ela vai participar de muita coisa com a gente, então se prepare. Ai, que bom. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Fala pra nossa comunidade aqui, um beijo. Beijo, gente. E eu vou, eu vou derrubar você só pra passar os últimos recados. Boa noite. Beijo, obrigada, Bia, você também. Tchau, tchau. Valeu. Olha só, Glady tá perguntando, o curso é pra creators também ou só pra marcas? Como é um curso de marketing, de influência, de planejamento estratégico pra trabalhar com influenciadores, ele é mais indicado pra marcas e agências que trabalham com influenciadores. Mas, Glady, a gente vai ter o Creators Boost, que é o nosso grande programa de realização pra creators, acho que sendo lançado em junho. Fiquem ligadinhos aqui porque a gente vai voltar com o Creators Boost num novo formato, tá? A gente vai ter uma parte de formação online, uma parte de aceleração depois. Então vai ser bem maneirinho, bem maneirudo, então fiquem ligadinhos. Eu queria mandar um beijo pra todos vocês. Muito obrigada e até a próxima! Tchau! Tchau!